Um Tico Tico 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 Está comendo todo, todo no fubá Olha seu nipolar Que o fubá se vai Pega no meu Fica pago, tira o sal Não dá pra falar de uma cinematografia gay A gente tem personagens gays Mas eu acho que não dá A gente não tem ali Um retrato Nem de perto fiel Do que é a realidade De gays ilégicas no Brasil Através do cinema Então se o cinema só mostra o gay De uma maneira caricata, estereotipada Partindo desses dois estereótipos Que é o estereótipo da bicha afetada, engraçada Que serve pra rir Ou a bicha deprimida Promíscua Que vive envolvida em sexo anônimo Que não ama Que é conflituada com a sua sexualidade É óbvio que uma população que consome Uma audiência que consome esse cinema Vai ter essa mentalidade Essa ideia Acerca da homossexualidade Vai achar que os gays são isso As pessoas eu acho que elas sempre Olharam o homossexualismo Como uma coisa torta Sem saber diferenciar Que a sexualidade não tem a ver com caráter Eu acho que é muito sério Que a gente não tenha no Brasil Uma representabilidade maior Dentro do cinema Que fale da experiência homossexual Eu não acho que isso é pequeno E eu acho que isso podia ajudar muita gente Por que essa gente está reclamando? Por que essa gente tem que falar Da maneira como o homossexual É representado no cinema? Ora, porque é a partir dessas representações Que a gente constrói nessas visões do mundo É a partir dessas representações Que a gente tem uma ideia do outro Você vê na tela um personagem Que de repente tem coragem De falar coisas que você não fala Mas que gostaria de falar Eu acho que o cinema tem esse poder De levantar questões E de alguma maneira Isso gera um debate Mesmo quando a pessoa não se sente muito à vontade Sempre gera uma polêmica Então eu acho que isso que é o papel do cinema Quem disse que nós somos desviantes e anormais? Mas como eu estou horrorosa hoje Meu Deus Que horror Deve ser o fígado Não é possível Não é possível Eu? O cinema brasileiro Nas chanchadas Ou era o mordomo como o viado, ou o Oscarito fantasiado de mulher, ou até um travesti, que foi o primeiro travesti brasileiro, chamado Ivaná, fazendo um número, cantando um negócio, dublando, sei lá, eu não me lembro. O Oscarito era uma pessoa muito bem quista. Oscarito estava em todas as casas, estava em todas as discussões. Ele era o personagem mais popular do Brasil, sem dúvida nenhuma. E, ao mesmo tempo, não era aquele homem vestido de mulher que você via no bairro de carnaval. Nos blocos de carnaval. Mas também não era o faxineiro de uma vizinha que se vestia de mulher e que levava porrada na rua. Era o Oscarito travestido. Então, isso daí já tudo bem. Então, foi uma forma, num certo sentido, inconsciente, com certeza, de permitir que esse travestimento chegasse na casa das famílias, chegasse na sociedade. Se você for fazer uma pesquisa dos filmes brasileiros, a maioria dos personagens homossexuais, eles estão no âmbito do cômico. Quer dizer, é a utilização da homossexualidade como efeito desconcertante e com a função da comédia, que é nobre. Por que esse desejo só aparece maquiado ou travestido? Eu queria ver esse desejo genuinamente representado como o meu desejo era. Eu estou mandando fumar. Você não é meu homem. Não me manda nada. Chupa essa fumaça. Nem por bem, nem por mal. Eu te bato, hein? Bate, bate, bate. Eu te mato. A Bala na Carne tem um texto bem forte, bem redondo. E ele pega três personagens, assim, da marginália mesmo, né? A puta, o cafetão e o veado. O Emiliano Queiroz, ele é um dos maiores atores do mundo, na minha opinião. E ao fazer o Veludo, ele compreende perfeitamente a coisa pequena do personagem, né? A necessidade mais imediata daquele personagem de dimensão tão enclausurada ali naquele mundinho, né? Apertado. Ao mesmo tempo em que o machão tem que controlar, tem que impor o falo à prostituta, ele também tem que entender o que está acontecendo do lado dele ali um cara que lida com masculinos de uma forma completamente diferente dele. No Matou a Família é um momento realmente de poesia do Brassani. É o relacionamento das duas meninas, aquela câmera voando sobre a cama. Elas de mão dada. É um momento muito bonito e é assim aparecendo pela primeira vez de uma forma mais doce no cinema. A figura do homossexual sempre foi apresentada, talvez permitida por isso, né? Ou de uma forma histriônica, né? A bicha louca, o travesti, o personagem, nada contra, cada um faz o que quiser da sua pessoa. Mas era sempre uma forma que a sociedade heterossexual permite, entendeu? Quer dizer, o bobo da corte, todo salão burguês tem um cabeleireiro fazendo palhaçadas e puxando o saco das madames, né? Então, ou de uma forma amargurada, tipo Jean Genet, né? A bicha presa, comendo piolho do amante, sabe aquelas porcarias todas? O cinema brasileiro não é uma coisa estanque. Ele tem várias formas, né? Então você pode ter desde o cara da piadinha sem graça, do cara afetado, né? Daquela construção da bicha louca, como ele pode ter um Milton Gonçalves em Rainha de Abba. Segura, segura! Falar da homossexualidade como Rainha de Abba são filmes absolutamente caricaturais. Os homossexuais são uns torturadores de mulheres, né? O personagem do Milton Gonçalves é uma caricatura, eu acho, extremamente carnavalesco e ofensivo, entendeu? Não que as coisas não passam a ser carnavalesco. Você vai ver o Madame Satã, que é realmente inspirado abertamente no personagem, né? E tem uma dignidade o personagem. Madame Satã não era aquela... Mesmo que não seja inspirado Madame Satã ou Rainha de Abba, mas eu acho muito maniquí, muito ruim, muito... Coloca o homossexual como uma caricatura e ligado às forças do mal, digamos, entendeu? Tá tudo muito duro. Vocês têm que ser de munhecados, meus filhos. Ai, mão pesada, não faz peteado. Ih, puxou. Tá vendo, Pelé, como ela é delicada? Ou seja, eu vejo com bons olhos isso. Eu acho, assim, que as pornochanchadas, por exemplo, as comédias de costumes brasileiras, que colocaram aquelas bichinhas engraçadas, estereotipadas, né? Tinham como função, na verdade, não só fazer o público rir, mas também o público castigar a rigidez daquela sociedade onde elas estavam inseridas, né? A pornochanchada foi procurando, foi procurando e criou o estereótipo, né? O cinema apresenta esse tipo de personagem como sendo o próprio do gay. O gay vai ao cinema, acha que é e capta para si aqueles tipos de trejeitos, entende aquele tipo de indumentárias, roupas e etc., que dá um certo tom carnavalesco e de palhaço também, incorpora isso. E aí, de volta, o cinema vem com toda a força e dizendo que é exatamente aquilo, né? Que eles estão filmando na realidade. Eu acho que as lésbicas apareceram no cinema brasileiro para servir a um olhar masculino, a um desejo voyeurista do homem. A maneira de filmar, a postura das mulheres é sempre a serviço desse olhar, desse desejo masculino. Não se fazia filmes para gays, para homossexual ou para bissexual, mas duas mulheres é considerada até hoje um tema muito legal, muito erótico e que excita homens e mulheres. Mas, enfim, quando a mulher é mais masculinizada, quando ela está mais próxima dessa figura masculina, rasurando mesmo esse papel de gênero que a sociedade criou para a mulher, feminininha, delicada, os homens não gostam. Eles não gostam, porque na fantasia machista deles, é sempre bom ter duas mulheres juntas, desde que sejam delicadas e feminininhas. Aí eles gostam. Uma relação, um homem com duas mulheres, ele vai ficar sobrando, né? Então, eu não sei por que ele tem tanto interesse em ver duas mulheres. Eu acho que ele acaba sobrando. Mas havia mais medo de se falar sobre o homossexualismo masculino do que o feminino. O que predominou realmente nas pão chachadas, não tenha dúvida, é as mulheres bonitas para encher de tesão os homens. Por que a xerê-lo vende e o pau não vende? Por quê? Porque a gente está respondendo a uma mentalidade machista, homofóbica, que é reproduzida pelos nossos meios de comunicação. O Gisele, na verdade, no filme, na prática do filme, ela é uma aventureira, uma porra louca, que gosta do sexo pelo sexo. Ela não se envolve com ninguém, em princípio, as pessoas que se envolvem com ela. E, possivelmente, um único momento verdadeiramente sentimental no filme é aquele envolvimento da Monique Lafon com a Alba Valéria. Essa cenoura é muito linda, ela é romântica, na verdade, ela é pura. É um desejo mais puro, o êxtase entre dois seres humanos que se gostam, por acaso, são duas mulheres nesse caso. O Gisele, no cinema Rian, a reação do público ao Gisele, realmente, é impossível você dizer que o filme não abalou, entende? Que ele realmente abalou na época da exibição. Eu falei para o Antônio Gonçalves, que era o diretor falecido, Antônio Gonçalves, grande diretor de fotografia, segura a onda aí que eu vou dar um beijo, não está saindo que eu vou manter a língua na boca dele, eu quero que você pegue a reação. E falei para o diretor, não manda contar não, seu merda. Segura a onda que eu vou fazer o esculacho, porque eu queria, na verdade, fazer coisas polêmicas. Pô, eu peguei o garoto, vocês assistam o filme, você vai dar um beijo mesmo de língua. Ele se assustou, e aquele olhar dele de êxtase, porque não acreditou, esqueceu que estava sendo filmado. Ele se apaixonou, porra, nossa, nunca imaginei que você fizesse isso comigo, você enfiou a língua no meu útero. Ele disse que tem útero, não é? Pai, você fez o filme do Gisele, parecia até que eu estava pendurada na árvore, me rasgando inteira, entendeu? E não é, né? O de toalhinha ali, um beijinho, morrendo, fuzilada na parede. Eu fiquei com vergonha, morri de vergonha de estar no filme. Mas eu acho que quem teve, assim, um grau de maior aferição dessa questão é o Agnaldo Silva, com o filme República dos Assassinos, onde ele descreve um personagem extraordinário chamado Heloína, que é um homossexual casado com um assaltante de carros, e empreende toda uma vingança porque tem o seu parceiro assassinado por um policial. E o beijo foi surpreendente, porque, na verdade, a gente estava improvisando uma cena, e a gente dançando ali, e aí, de repente, o Miguel disse assim, dá um beijo. E aí, vamos lá, e aí tem aquele, tem um primeiro serninho, tem uma primeira aproximação, e aí eu me lembro do Tunito falar qualquer coisa em Varvá, porra, caralho, alguma coisa assim engraçada, e aí eu fui, e pô, e aí veio o beijo mesmo. Aquele filme, André, a cara e a coragem, é uma coisa impressionante, porque é sempre um cara mais velho que pega o garoto que veio do interior, que não tem comida, não tem onde morar, então a bichona arruma um quartinho para o garoto, coitadinho. Não, e depois tem o lance que é o seguinte, o homossexual é o cara que está dando a comida e não sei o quê, sendo filho da puta e tal, agora o garoto que está ficando de pau duro e comendo o viado, ele não é homossexual, ele é um menino coitado. A heterossexualidade, ela sempre fica em cima, ela é sempre associada a valores positivos e bons, e a homossexualidade é sempre associada a valores negativos e ruins. Entendeu? Por quê? A gente tem que questionar isso. O próprio Lúcio Cardoso, que era homossexual, mais um escritor católico, ao apresentar um personagem mais famoso da literatura brasileira e dos romances dele, que é o Timóteo, da Crônica da Casa Assassinada, que é um travesti que vive trancafiado num quarto escondido de uma família tradicional mineira, no século XIX, e que, finalmente, ele sai um dia, quando a família está toda reunida ao redor de um velório, esse personagem é um personagem caricato e completamente trancafiado e isolado, feito um monstro, feito um animal selvagem, preso numa gaiola, escondida, clandestina. Então, isso daí me incomodava muito, porque eu não estava afim de... Eu queria ver a luz do dia, e eu acreditava numa possibilidade de uma homossexualidade sem o artifício barroco, o empréstimo do universo feminino, de algum elemento. Eu achava que a gente podia ser homem e gostar de homem. E eu queria ver isso, e eu não via. A gente tem uma presença muito grande no cinema brasileiro. Você fala lá do personagem gay, GLBT, você tem muito travesti, muito transgênero. Então, Madame Satã, Rainha Diaba, você tem todos esses personagens travestis. Pô, lindo, beleza, eu estou na mesma luta de direitos dos travestis, mas eu não me vejo retratado de forma alguma. Eu, enquanto homem gay, não me vejo retratado num personagem travesti e transexual. Mas eu lembro de um filme que me marcou muito, que foi Pixote, de Hector Babenco. Foi o primeiro filme brasileiro que eu vi retratando a questão da homossexualidade, de uma maneira muito violenta, a homossexualidade associada com a experiência da marginalidade, da violência, através daquele personagem Lilica. E Lilica é o gay da turma, o homossexual da turma. Ele é abusado pelos soldados. Então, tem uma cena que não sai da minha cabeça, que é uma cena em que ele dança. E aí, é uma cena muito triste, porque ele está sendo obrigado, e os caras põem o pé nele, assim, entre as pernas. É uma cena muito forte. Eu tinha, eu acho que 11 anos, quando eu vi essa cena. E eu fiquei muito chocado aqui, com aquilo... Aquilo me fez muito mal, porque eu já tinha os desejos se manifestando em mim, com 11 anos de idade. E, de alguma forma, eu... Aquilo me chocou, sabe? Eu não queria aquilo pra mim. Me ajuda, Lilica! Eu te ajudo, eu te ajudo. Eu estou aqui do teu lado, eu te ajudo sim. Eu prometo que me quis, mas vou encostar a mão em você. Eu prometo... Essa frase que eu acabei de dizer, eu não queria aquilo pra mim. Parecia que a homossexualidade era aquilo. Que ser homossexual era viver aquele tipo de experiência. Era ser objeto daquele tipo de abuso. Era viver naquela marginalidade. E eu digo isso porque quando eu, aos 16 anos, contei pra minha mãe que eu era gay, mesmo sem ter nenhuma experiência homossexual, eu lembro que ela falou assim, eu preferia que você não fosse. Eu gosto muito de você, mas eu preferia que você não fosse. E por que ela preferia que eu não fosse? Porque a ideia de homossexualidade dela era a ideia de marginalidade. A homossexualidade experimentada como uma vida à margem, de travesti, de prostituição, de drogas, de submundo. A homossexualidade associada ao submundo. Não enganei ninguém. O que eles viram, viram com os próprios olhos. Sabe? O importante não é o que a gente pode pensar, e sim o que a gente vê. E mais tarde eu vi um filme, um outro filme, que também foi muito forte, Vera, com a Ana Beatriz Nogueira, que trata de uma menina que não tem um lugar no mundo, que ela não se encontra naquela representação dela mesma. Ela não se vê, ela não se enxerga da mesma maneira que os outros veem ela. A sociedade vê ela como uma garota e ela se vê como um menino. E é um desconforto existencial, um desconforto ético de lugar no mundo. Eu não pedi a você para se cuidar. Precisava ter provocado. Precisava vir vestida assim, desse jeito. Você quer me fazer o favor de dar uma explicação? Sabe de uma coisa? Um dia, quando eu juntar grana suficiente, eu vou fazer uma operação. Eu vou resolver esse meu problema de uma vez por todas. Não entendi. Eu vou arrumar o meu sexo, professor. Eu vou virar um homem de verdade. Mas eu não acho que uma operação dessa seja possível. É possível, sim. Tem que ser possível, na América é possível. Eu não sou o que todo mundo pensa, entendeu? Eu sou diferente. Eu sou outra coisa, outra coisa. O Vera era isso, uma discussão sobre esses papéis de gênero que a sociedade define para a mulher e para o homem. E quando você não se encaixa nesses papéis. Alguma coisa está errada com você. Você acha que está errada porque... Olha, eu não me encaixo nesses papéis. Então qual é o meu lugar no mundo? A vida me parece uma roupa que hora está apertada, hora está folgada, nunca está justa. O que se tem feito é ver a homossexualidade enquanto homossexualidades, no plural. Então busca-se na homossexualidade a diversidade. Só que para você chegar na diversidade, é preciso você pelo menos encarar a homossexualidade de uma forma séria, de uma forma contemplável. Então se você não consegue nem olhar para a homossexualidade no singular, quanto mais para o plural. Tem mais merda na cara do que qualquer meretriz aqui da Lapa. Vai cuidar de tua vida, almofadinha de bosta. Eu não disse que ele era valente. Não passa de um cururu qualquer, sujo de barro vermelho. Viado! Eu sou bicha porque eu quero! E não deixe de ser homem por causa disso, não! O Madame Satã, para mim, de fato, foi uma oportunidade. A existência dele foi uma oportunidade. Eu, através da existência dele, através de um retrato dele, eu tive uma oportunidade de falar de questões que para mim eram muito importantes naquele momento e que eu achava que eram relevantes e que tinham que ser representadas na cultura brasileira de um jeito que eu não tinha visto ainda, entendeu? Vamos dançar? Vamos dançar! Vamos dançar! Artismo de fumaça No meio litro e meio litro O Emiliano, eu escolhi ele por causa do Navalha na Carne e a Renata por causa do... Uma Tua Família foi ao cinema, entendeu? Esses dois filmes, o Emiliano, quando eu vi o... Quando eu vi o Navalha na Carne, do Brad Shadjá, que é um filme que eu adoro, que eu acho que ele é subutilizado, assim, né? Ele é subrepresentado dentro da história da nossa cinematografia. Eu fiquei encantado, eu falei, não, não tem como eu não fazer uma homenagem a esse cara, entendeu? É absolutamente maluco se eu não fizer isso. E a Renata foi por uma coisa de encantamento, hein? Depois que eu soube que ela só tinha feito um filme depois do Mato a Família, eu me lembro que foi, não sei o quê, o Amendoim, eu falei, pô, perfeito, como é que essa mulher, ela é um pouco... Ela é um pouco uma Brigitte Bardot inteligente, assim, né? Ela tem uma coisa muito impressionante, assim, de diva, realmente, do cinema. O Karim filmou com uma... com uma naturalidade, né? Aquilo que quem não é homossexual chamaria de ousadia, muito... muito louvável, muito legal. É, me agradou muito, assim, como ele trata a Madame Satã como esse cara que desconstrói, na base da violência, o lugar que aquela sociedade racista, homofóbica e classista, queria dar pra ele. Tinha uma coisa que eu sempre identificava, assim, que era... com relação ao público, eu sempre dizia que era um filme muito forte. E eu achava aquilo muito engraçado, assim, porque eu queria dizer, forte como? Entendeu? O que é que tem de mais num filme como o Madame Satã? Que não tem no Morro dos Ventos Uivantes, ou que não tem... Por que ele é tão forte, assim? Eu achava que era um eufemismo pra se dizer que era um filme muito atrevido, eu acho, assim, sabe? E a outra coisa que eu senti também do filme é que, de fato, e isso eu não vi, isso me foi dito, eu vi isso uma vez em Cannes, depois eu nunca mais vi, mas eu acho que aconteceu bastante que era... Tinha sempre gente que saía da sala dos Madame Satã na hora que eles estavam transando, assim, porque eu acho que aquilo era muito forte, né? Então, eu acho que isso aconteceu bastante, mas eu achava que isso era importante também. Eu achava que era importante que as pessoas se confrontem, né? Com algumas fobias, assim. o filme Amores Possíveis, da Sandra Werneck, pela primeira vez, fala de um casal homossexual masculino e que o cara separa da mulher pra ficar com ele, tem um filho, entendeu? Não é uma caricatura, é um casal de classe média e tal. Eu me sinto muito bem representado nesse filme. Eu queria colocar que existiam, que pode existir, que existem, de fato, várias relações homossexuais, dessa forma, né? Casal, uma coisa mais do cotidiano, do dia a dia, de discutir relação, enfim, de ciúmes, essas coisas todas. Eu queria tirar um pouco dessa questão de ver o homossexualismo como uma questão só sexual, mas sim também uma questão de amor, de afeto, de companheirismo, de troca. A gente saiu dos personagens que eram explodidos em shopping, que era sempre a desgraça e tal, pra sempre, é o único casal da novela que não briga, que não tem problema, não beija, mas também não briga, não faz nada. Eu acho que o homossexualismo é legal, bacana, mas também é um casal ali sem muito conflito. Que bom, prefiro que seja retratado assim do que ser assassinado. Mas também eu gostaria de personagens gays menos politicamente corretos, que tem essa preocupação toda. Durante tanto tempo eram sempre os pedófilos, os assassinos, os promiscos, e aí você criticava por isso. Aí você passa a ter o personagem que é o personagem sem sal, completamente, porque ele não pode ter conflito, porque senão vão acusar, eu entendo também os realizadores ali a dificuldade, né? Porque aí vão acusar de, ah, estão botando todos os problemas do mundo nos personagens gays. Carlos, é... Eu queria te fazer uma pergunta. Quando você trepa com o seu parceiro, você usa a camisinha quando você trepa com ele? Claro. Que pena. Porque eu sonho todas as noites, Carlos, o meu desejo secreto é que um dia você morra de AIDS. E aí, sacou a animosidade? Ou ainda acha que dá pra gente ser amiguinho? É aqui. E eu lembro que muita gente se identificou com a postura da personagem de Carolina Ferraz. Eu lembro que quando ela fala e deseja num rancor que ele morra de AIDS, muita gente em volta falou, ela tá certa, ela tá certa, ela tá certa. balbuciando entre dentes. E aquilo me deixou um misto de choque e tristeza de imaginar que esse preconceito, essa aversão tá lá calada, dentro, tá fundo, vigorando, mesmo que as pessoas vomitem um politicamente correto. No fundo, elas acham que não é correto mesmo, sabe? Que nós somos anormais, que nós estamos contrariando a natureza. Eu fui numa sessão no Leblon, lotado no Cine Leblon, e quando aparece o casal gay, que você vê duas pernas assim numa câmera que vai chegando até eles, o cinema inteiro, Leblon, fez... pra mim foi um trauma, assim, eu falei, imagina que coisa, que incrível isso, né? Bom, depois da segunda vez quando eu fiz Cazuza, eu fui no mesmo cinema Leblon, e aí Cazuza beijando na boca, passa a mão, troca, rock'n'roll, sexo, quem deu um pio. Porque as rosas buscam em frente uma dura paisagem de osso, e as mãos do homem não tem mais sentido que imitar as raízes sobre a terra. Como me perco no coração de alguns meninos. Perdi-me muitas vezes pelo mar. Ignorante da água, vou buscando uma morte de luz que me consuma. Frederico Garcia Lort. Acho que no Cazuza se eu pudesse eu teria ido mais fundo na questão sexual. Teria mostrado mais cenas sexuais. Não sexuais que eu digo vulgar, não, mas assim, ele amava com uma intensidade, ele era um ser que tudo que ele fazia de poesia vinha muito da forma como ele amava as pessoas. Hoje eu vejo uma safra nova de atores extraordinários, atores sem medos, né? topando, acho bárbaro um ator como Rodrigo Santoro que é totalmente enquadrado numa coisa de galã, né? Poderia ter feito aquela carreira tradicional. Tu não tem ideia o que significa chamar um ator na TV e tentar convencer de fazer um papel gay. Mesmo ele sendo gay. É a coisa mais difícil. Rola muita grana, muita conversa, provam pra ele B mais A, A mais B que realmente não tem nada a ver e o próximo novela ele vai fazer o machão e não vai fazer mais o gay. Se deixar de viver um grande personagem como Madame Satã porque você tá preocupado de que as pessoas acham que você é travesti e que você dá o cu, desculpa a expressão, mas eu me indigno com essas coisas. Eu não posso respeitar essa gente. já terminou de costurar o vestido da Vitória? Já. E as toalhas do Amador já lavou? Tudo. Então já podia ter lavado o vestido da madame também. Eu já lavei. Já secou? Meu nome não é só. teu nome é tropão e o cu. Já deu hoje? Hoje ainda não. Hoje já não é mais aceito você ser preconceituoso ali na lata, na cara. É muito mais difícil pra quem é preconceituoso expressar o seu preconceito de uma maneira aberta. hoje já não é mais tão fácil porque não é socialmente bem aceito você expressar seu preconceito de uma maneira tão explícita. Há muito preconceito ainda nas comissões que escolhem os projetos. Isso em qualquer nível. Há ainda um preconceito. O que acontece é que é politicamente incorreto você declarar a sua homofobia ou o seu racismo. Mas isso não quer dizer que as pessoas estejam completamente livres desse entranhamento desses preconceitos. O tema eu acho que ele é muito precioso e eu acho que hoje ainda nós não tivemos um filme um filme mesmo de duas mulheres e de dois homens. Não sei, eu conheço. Não conheço. Você conhece alguma? Eu acho também que não pode ficar também como sendo uma sessão especial do cinema, sabe? Ele tem que estar no cinema como um todo. como estão os filmes sociais, como estão os filmes políticos, como estão os filmes pipocas. Engraçado, né? A palavra gay quer dizer alegre, né? Então, eu acho que é importante também falar da experiência homossexual como uma experiência prazerosa, alegre, né? Que não é necessariamente imbuída de dor e de crise, você está entendendo? Então, isso eu sinto falta. Ainda mais num país que se diz um país tão alegre, que se diz um país tão livre, que se diz um país tão erotizado, né? Tem que haver um filme em que apareça um personagem que tenha orgulho de ser gay, sabe? Que seja um cidadão civilizado, honesto, talentoso, trabalhador e que experimente a sua sexualidade com tranquilidade, com leveza, como os heterossexuais experimentam. Eu gosto de mulheres. Eu sou sapatão, eu sou sargento, fanchona, lésbica, eu colo velcro, eu gosto de colocar aranha pra brigar. Tá aí. Mas eu não posso. Pode sim. A não ser que seja viado. Não tô de deboche, não, viu? Também não precisa ficar nervoso, não, porque a gente tá falando baixo. Eu tô falando baixo, porque eu tenho que falar baixo. E nenhum meu caso é contigo, viu? Por você, Miguel, eu senti amizade. Mas a gente não pode ser amigo, né? Eu sou viado e você gosta de puta. É isso, a vida, né?